O Chucky chegou, o Stranger Things voltou e a Behavior finalmente adicionou uma animação pra seringa do Nemesis. É um ótimo dia para ser fã do Dead by Daylight. Falar dos gêmeos do novo Trickster? Não estraga a minha intro, chabalzinho, calma aí. É, rapaz, tem um vídeo meu aí que não envelheceu muito bem. Aliás, vários deles pra falar a verdade. Pra quem não sabe, o Machiocote, que é aquele cara encarregado de trazer as licenças pro jogo, ele já tinha discutido a vinda do Chucky pro DBD algumas vezes e geralmente ele dizia que o Chucky não necessariamente cabia no jogo, por ser mais humor do que terror, ou por problemas de adaptação mesmo. Mas a gente sabia que a Sadako e o Pinhead tinham empecilhos físicos e eles vieram mesmo assim. Sem contar que nós não somos mais tão fiéis ao terror como algumas pessoas acreditam. Nós temos algumas figuras fofas e até astros pops no game. Então, a gente devia saber que o Machiocote só tava comprando tempo nessas entrevistas aí, estudando a forma perfeita que eles iam adaptar o Chucky e eu acho que eles conseguiram. Pois ele é o primeiro killer que xinga no DBD. Não, pera. O primeiro killer em terceira pessoa do Dead by Daylight. O que abre um leque enorme de opções ainda mais. Lembra quando disseram que não ia ter killer que lança chamas no jogo? Pois seria algo complicado e pesado demais. Pois é, agora a gente tem até a torreta do Alien. E lembra quando eles disseram que nós não íamos ter um killer voador dentro do DBD? Ou quando disseram que não é possível vir um Michael Jackson? Pera, agora eu acho que eu viajei. O Chucky trouxe pro DBD algumas coisas que eu acho que estavam faltando, como humor, personalidade e uma pitada de inovação. Bicho, só de olhar pra cara dele dá vontade de rir. O bichinho é do tamanho de um recém-nascido. Ele xinga que nem o seu Lunga e dá pra literalmente jogar olhando pro topo da cabecinha dele. Não tem como levar ele a sério. Mas olhando pro outro lado, ele conseguiu provar que o Chucky não seria apenas um Vitinho com a faca na mão. O cara tem personalidade, bicho. Ele fala pra caceta. O que estranhamente é um cheat code pra fazer eu gostar do boneco. Não você, Trickster. Eu falo de você já já. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha grandes problemas pra trazer o boneco. Como por exemplo, você jogaria com um personagem igual o Vitinho o game inteiro? O que Maintains com certeza diriam que sim, já que o problema é a Charlotte e não o Vitinho. E o outro empecilho era como o Chucky ia botar o sobrevivente no gancho se ele é bem pequenininho, bicho. E pensando nisso, os devs foram engenhosos e colocaram o killer em terceira pessoa. O que não só diferenciou do Vitinho, como ele também criou um assassino quase imune a Mindgames e Fovitex. E pra colocar no gancho, o Charles Lee Ray, que é uma versão humana do Chucky, ele leva o sobrevivente e o bicho no colo. Eu achei a coisa mais fofa do mundo, ele pegando o bonequinho no colo. Esse cara é só uma versão espiritual satânica dele e eu não conheço a Lore o suficiente pra opinar. Mas dá pra ver que os devs foram criativos. O poder do cara legal é uma mistura de pig com legion. Ao ativá-la, você fica sem raio de terror por alguns segundos. Vai liberar também a capacidade de pular rapidamente sobre janelas ou passar por debaixo de palace. Isso aí é uma graça, bicho. E também vai te dar a capacidade de dar uma corridinha e acertar o sobrevivente. Dá até pra pular uma janela no meio da corridinha e os jogadores já descobriram até formas engenhosas de utilizar esse poder. Já tem hug tech, fake hug tech, jflick e tudo que você pode imaginar, bicho. E isso pode parecer ruim pra você que é main survival. Mas isso é bom, pois significa que o boneco tem algum teto de habilidade. E isso junto com o fato do Chucky ser engraçadinho de se utilizar, pode fazer o pessoal jogar mais tempo com ele do que eles jogaram com o alien que o pessoal já nem liga mais. Eu boto fé e espero não estar zicando. Olha isso aqui. Ele simplesmente capota no chão depois de tomar uma paletada ou depois de tomar um head-on. Uma fofura esse fofãozinho, cara. Agora eu entendo porque a behavior esqueceu dos gêmeos e deixou eles bugados. Todo o poder operacional do time estava focado em fazer essas animações do Chucky. O Matiocotei está perdoado, mas eu não acho que os fãs de Twins vão pensar a mesma coisa. Mas eu perdoo ele. As perks do Chucky, elas são interessantes. A primeira delas te dá 5% de boost de velocidade quando dentro de um raio de 12 metros de um gerador acabado. O que junto com a build de velocidade com o play ou o Tiofude pode ser bem interessante. Melhor ainda pra mim que nas minhas partidas os geradores voam rapidinho. E a próxima perk é um Hex Totem que ativa após ser atordoado ou cegado duas vezes dentro da partida. O que vai acender um Totem apagado. Na próxima vez que você for atordoado ou cegado, o sobrevivente vai ficar cego por 1 segundo e meio. Deve existir uma build de troll onde essa perk se encaixa perfeitamente. Mas eu tenho que admitir que eu gosto do valor zoação que ela tem. E é claro que eu deixei o melhor pro final. A última perk ela ativa após enganchar o sobrevivente que não é a obsessão. O que permite não só você ver a aura da obsession por 10 segundos, como também ela fica exposta por 20 e foca em segundos. Isso aí numa build total focada em tunelar e eliminar o sobrevivente a qual você está obcecado. Daria certinho. E sim, eu tentei de tudo achar outra forma de falar obsessão. Mas o meu vocabulário encontrou um gargalo. Agora vem aquela pergunta fatídica que não tem como desviar. O Chucky é tier S, Profits? Ele é forte? E a resposta é não, ele não é tier S. É claro que é cedo demais pra gente fazer uma avaliação precisa do seu poder. Mas tier S geralmente é reservado pra aqueles killers com mobilidades insanas e alta pressão de mapa. Dito isso, o Chucky tem algumas vantagens que fazem ele ser ao menos bom de teaser. Além do óbvio fato de que é bem difícil dar mais de game nesse bicho porque ele tem um fove avantajado. Eu percebi que até nas menores estruturas é bem fácil de tomar um mais de game dele. Eu lembro que eu tava lupando ele numa mesa em midwitch e eu percebi que não conseguia ver ele, cara. Mesmo na mesa minúscula e cheia de espaço pra ver o boneco. Eu não conseguia ver esse capeto. Eu sei que geralmente a altura do killer, ela não entra tanto como vantagem em looping. Mas no caso dele, eu acho que deve sim entrar em consideração. Bicho, é um moonwalk e você vira carne de açougue. Ele não é um fenômeno do antiloop e ele nem tem uma pressão de mapa muito forte. Mas ele tem um fator X, aquela qualidade inexplicável. Bem, ele é divertido se jogar com e contra e ele fala e ele é carismático. Provavelmente isso aí é a qualidade não tão mais inexplicável assim. Ah, e o more dele entra facilmente no top 5 melhores mores do game. Martelo na fuça, cabeça de exorcista, toma um taco de beisebol na lata, régua enfiada nas costas e uma facada na goela, bicho. Que é o nome de uma banda local que eu curtia muito. Finalizando tudo com um chutinho bem engraçadinho, cara. Um clássico instantâneo. E dica quente, o cara legal, ele não consegue passar debaixo de uma pallet caso você esteja usando enemies necessary para levantar ele. Use sabiamente. Ah, e eu quase ia esquecendo, bicho. Stranger Things, como quem não quer nada, voltou pro DBD. Hawkins, Steve, Nancy e Demogerson estão todos de volta pro DBD. Sem palavras, bicho. O Dead by Daylight, ele chega ficando no top 2 jogos mais vendidos na Steam por algumas horas após a volta. O interessante foi que o mapa de Hawkins teve o mesmo efeito da volta do mapa do primeiro capítulo no Fortnite. Ele trouxe muita nostalgia, mas após testá-lo, o pessoal lembrou porque não gostava tanto dele e percebeu como os mapas do DBD evoluíram bastante. Ele é uma relíquia do passado que precisa de alguns toques, cara. O Esker e vários killers têm problemas de colisão nesse mapa e ele já tá precisando de uns retoques. Não tá muito legal não, cara. Dito isso, jogar de sobrevinte nele, pra mim, é um prazer imenso, pois eu lembro de todas as malandragens desse mapa ainda. E falando em malandragem, rapaz, o Trickster foi bufado de uma forma insana. A sua velocidade de base, ela foi aumentada de 4.4 pra 4.6 metros por segundo. O recoil da sua faca, ele foi zerado, ou seja, tá muito mais fácil de acertar suas facas, pois a mira não sobe mais. Aliás, no console nunca subiu, então isso não mudou muito. Pelo menos se você é do console. Agora não existe mais penalidade de velocidade por jogar facas, então ele vai conseguir te perseguir e jogar facas a 4.6 metros por segundo, que é a velocidade do Trapper. Imagina aí o Trapper jogando facas em tubes, loucura. Como se não fosse o suficiente, agora ele joga faquinhas mais rápido e o número de facas necessárias pra ativar o seu especial foi de 30 para apenas fucking 6. E pra mitigar isso, agora o seu poder dura só metade do tempo, mas cara, ainda tá muito forte, muito forte. E eles ainda adicionaram uma mecânica nova pra aumentar esse tempo da sua próxima atração principal, dependendo do quão bem você usa o poder. E pra mitigar tudo isso, eles aumentaram o número de facas necessárias para machucar o sobrevivente de 6 pra 8. Basicamente, ficou muito mais fácil usar o Trickster e provavelmente vão ter muitos jogadores utilizando ele. E gente falando que ele agora é top 5 killers do jogo. Loucura, bicho. Eu usei ele apenas uma vez e o bicho tá uma máquina de jogar facas, cara. Pareceu muito forte e eu nem sei jogar com esse boneco. Dito isso, eu não acho que esse buff vai vir completamente dessa forma pro jogo, não. O pessoal vai reclamar e eles vão remover alguma coisa. Talvez o main event ou talvez a velocidade deles jogando facas seja reduzido. E falando nisso, eu tenho muito medo da Behavior Nerf Altyak antes do lançamento ou um mês depois, como eles tendem a fazer. Pois se eles fizerem isso, vai diminuir demais o uso do boneco. E a Misfits tá prevendo que eles vão reclamar demais dele ser pequeno e não dá pra ver ele no loop. Então talvez eles façam o Charles ficar meio visível atrás do Chuck pra dar pra ver onde ele tá no loop. Isso seria péssimo Behavior, não façam isso. O boneco só tem isso ao seu favor, mano. Eu te falei que ele é 4.4, ele é da velocidade da Huntress. Pois é. As minhas primeiras impressões foi que o Chuck é muito divertido, o Stranger Things voltar é sucesso e o novo Trickster ainda vai dar o que falar, cara. Da mesma forma que o Cavaleiro também fez muita polêmica quando foi lançado, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.